Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal Religião, Direito e Teologia. Desta feita, estamos aqui mais uma vez para apresentar-lhes livros sobre liberdade religiosa, que também faz parte do meu tema de pesquisa da minha tese de doutorado em Ciências Jurídicas na Universidade do Museu Social Argentino em Buenos Aires. Dando sequência ao vídeo anterior que eu falei sobre os livros que tratam da objeção de consciência, neste livro eu quero apresentar-lhes os livros que estou fazendo as leituras para a minha pesquisa, para a confecção da minha tese sobre objeção de consciência. O tema que eu quero lhes apresentar nos livros é sobre liberdade religiosa. O primeiro livro que eu li sobre liberdade religiosa é um livro muito interessante de um autor brasileiro, um jurista brasileiro, advogado, militante na área de liberdade religiosa. É esse livro aqui, Liberdade Religiosa no Direito Constitucional e Internacional. É um livro que eu já fiz várias leituras, já me utilizei dele para a confecção de uma monografia jurídica na área de liberdade religiosa, a minha dissertação de mestrado em teologia, que trata também da liberdade religiosa, a minha tese de doutorado em Ciências da Religião, que já defendi na PUC, na Pontifício Universidade Católica de Goiás, e agora, aprofundando os meus estudos na área jurídica, também estou me utilizando dessas obras para a confecção da minha tese. O autor é Aldir Guedes Soriano, Liberdade Religiosa no Direito Constitucional e Internacional, da editora Juarez de Oliveira. O autor é advogado da cidade de Presidente Wenceslau, Estado de São Paulo. Ele é também formado em Medicina Veterinária, pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e graduado em Direito pela Universidade do Oeste Paulista, UNOES. É também membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Então, é um autor militante na área de liberdade religiosa. Esse autor, ele trata, neste livro, vários aspectos da liberdade religiosa, e, inclusive, ele trata, nessa obra, no seu capítulo inicial, as considerações preliminares acerca da liberdade religiosa. Ele faz um discurso histórico sobre os conflitos religiosos. Ele aborda a liberdade religiosa no direito constitucional brasileiro, no direito internacional, e apresenta algumas questões que envolvem o tema da liberdade religiosa, tais como transfusão de sangue, a liberdade religiosa no direito ambiental, com relação à emulação de animais e rituais religiosos, com relação à poluição sonora, os crimes de intolerância religiosa, e trata também, com relação aos dias de guarda, com relação ao domingo e ao sábado. E apresenta, ao final, os instrumentos processuais, quais são as garantias constitucionais com relação à proteção, à tutela da liberdade religiosa. E, no último capítulo, no capítulo 7, ele apresenta a liberdade religiosa no sentido jurídico e em outras questões. E, depois, faz as considerações finais e com uma vasta bibliografia ao final. Então, é uma obra basilar para quem está pesquisando o tema da liberdade religiosa. Esse é o primeiro livro da série Liberdade Religiosa. O próximo livro, também, que eu estou lendo, é Proteção Constitucional à Liberdade Religiosa, do autor Manuel Jorge e Silva Neto. Quem é o autor? O autor é professor de direito constitucional dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. É doutor e mestre em direito constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Procurador do Ministério Público do Trabalho na Bahia. É membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, onde ocupa a cadeira número 64. É membro, também, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, cadeira número 32. Então, ele é um livro de 2000, da edição de 2008, da editora Lumen Iuris, né? E ele trata aqui, nesse livro, a questão da liberdade religiosa, alguns aspectos críticos e conceituais. Ele aborda a proteção, a tutela da liberdade religiosa no direito constitucional estrangeiro. E ele fala sobre vários países, né? Países aqui da América do Sul e vários outros países no direito internacional. E ele também fala sobre a proteção da liberdade religiosa nos tratados e convenções internacionais. E também, na Constituição Federal de 1988, ele fala também algumas questões controvertidas sobre a liberdade religiosa, a liberdade religiosa e as relações de trabalho. Então, ele também aborda aspectos da liberdade religiosa de adeptos da religião adventista do sétimo dia, que tem como preceito a guarda do sábado bíblico, né? Como dia de culto para a sua religião. Então, é uma obra de extrema importância para quem pesquisa o tema da liberdade religiosa. Esse terceiro livro é Liberdade Religiosa na História e nas Constituições do Brasil do doutor Haroldo Heimer. Quem é o doutor Haroldo Heimer? O doutor Haroldo Heimer, ele atualmente é o reitor da UEG, Universidade Estadual de Goiânia. De Goiânia, aliás. Ele é o diretor dessa faculdade. Inclusive, quando eu estava fazendo o meu doutorado em Ciência da Religião na PUC, de Goiânia, era para ele ser o meu orientador. Ele é luterano, teólogo luterano, bacharel em Direito, Filosofia, doutor em Teologia pela Universidade da Alemanha. Ele nasceu em Santa Catarina, em 1959, descendente de imigrantes alemães, vindo ao Brasil, tradição luterana, estudou Teologia na Estes, na Faculdade Estes, São Leopoldo e Rio Grande do Sul, Faculdade Estes, que eu cursei o mestrado em Teologia. Ele não foi meu professor lá na Estes, mas foi meu professor na PUC de Goiânia. Deu algumas disciplinas lá, no doutorado em Ciência da Religião. Ele fez os seus estudos de doutorado na Alemanha, fez pesquisas arqueológicas em Israel, e de volta ao Brasil, trabalhou como pastor na comunidade luterana do Rio de Janeiro, também como professor universitário. E atualmente ele mora em Goiânia, já foi professor da PUC de Goiânia, e atualmente ele é reitor da UEG. Aliás, eu acho que não é mais reitor, agora é uma outra gestão. Mas, se não me engano, ele deixou, salvo engano, ele deixou, ele foi reitor até o final do ano passado, em 2021. Mas é um autor com uma vasta bibliografia, ele transita pelas áreas de teologia, direito e religião. Então, é um autor muito importante, uma obra muito importante sobre a liberdade religiosa. Outra obra de suma importância, Direito à Liberdade Religiosa, Desafios e Perspectivas para o Século XXI. Essa obra é uma compilação de vários artigos, de vários autores. Quem são os organizadores? Valério de Oliveira Masuoli, que é doutor em Direito Internacional, ele é professor titular, se não me engano, na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso Santos, ele trabalhava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ele trabalha na UFMT. E o doutor Aldir Guedesoriano, que é o autor desta obra que eu apresentei, a primeira obra sobre liberdade religiosa. Então, esses dois autores, eles fizeram uma compilação de vários artigos que tratam da liberdade religiosa. E a editora, na realidade é a editora dessa obra, a editora Fórum, que teve o apoio da OAB São Paulo, do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, e é uma coleção, coleção Fórum de Direitos Fundamentais. Então, o doutor Valério e o doutor Aldir Guedesoriano são os organizadores, os coordenadores dessa obra, que apresentam vários artigos com relação ao tema da liberdade religiosa. Aqui temos autores de cabide, tais como Luiz Flávio Borges Durso, José Renato Nalini, André Ramos Tavares, João Paulo Orsini Martinelli, Ives Gandra da Silva Martins, um jurista muito destacado no meio jurídico, Humberto Martins, Jônatas Machado, Jônatas Machado é um jurista português, que trabalha muito na questão do tema da liberdade religiosa em Portugal, um artigo do doutor Aldir Guedesoriano, que é o que eu apresentei no livro ali, doutor Daniel Sarmento, Maria Garcia, tem um artigo do doutor Valério de Oliveira Masuoli, Maria Cláudia Buquianeri Pinheiro, Leon Frejda Sklarovski, nome difícil, né? Polaco, difícil de pronunciar, e o doutor Alejandro Torres Gutierrez, que é um autor espanhol. E, por fim, Alfonso Santiago, que trata de algumas jurisprudências na Corte Suprema Argentina. Então, esta é uma obra muito importante também para quem pesquisa o tema da liberdade religiosa. E, este manual de liberdade religiosa, da Unasprez, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, quem são os organizadores? O doutor Lélio Maximino Leles e o Carlos Alexandre Reis, que são os organizadores dessa obra. Também uma compilação e é um manual. Olha só o calibre. Muito, muito bom. A obra muito boa, encadernada. E aqui vem com o prefácio da doutora Damaris Moura Kuo, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. E também Jorge Luiz Gavião de Almeida, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor titular da Faculdade de Direito da USP. Vem prefaciando essa obra. E aqui nós temos vários autores que vêm apresentando artigos sobre liberdade religiosa. Quem são esses autores? Deixe-me ver aqui onde falam os autores. São os colaboradores. Esses são os colaboradores que escreveram essa obra. Inclusive tem vários artigos deles aqui nessa obra. Manual de Liberdade Religiosa. E por último, uma obra que eu adquiri recentemente, quando fui agora em julho, último, penúltimo módulo, doutorado, agora em janeiro estarei participando do último módulo, fazendo a última disciplina. E esse livro eu adquiri agora em julho passado, Libertad Religiosa, Ernão Victor Gulco. Quem é esse autor? Esse autor, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que fala sobre ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É professor titular de filosofia e direito na Universidade de Buenos Aires. Então, é um autor que praticamente esse livro é fruto de uma tese, de uma tese que ele defendeu sobre liberdade religiosa. É um trabalho de investigação que passa os fatos históricos mais importantes na matéria de liberdade religiosa. E elucida interrogações conceptuais, a delimitação da ideia de religião e assume a perspectiva de direitos humanos que reposa nos tratados de direitos humanos aplicáveis à liberdade religiosa. Então, por último, essa obra também é uma obra interessantíssima, fruto de uma tese de doutorado em liberdade religiosa do autor Hernan Victor Gurko. É Ediciones Dido de Buenos Aires. Deixa eu ver que ano que é. De 2016. 316 páginas. Então, isso aí, pessoal. Essas são as obras que estão servindo de base para a confecção da minha tese. Claro que não tem somente essas obras, somente obras indicativas de leitura, mas também que servirão de base para a minha tese de doutorado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um bom dia e um ótimo final de semana a todos. e um bom dia e um bom dia e um bom dia e um bom dia e um bom dia